Guys, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou entrar aqui agora no csgo.net, vou depositar a criptomoeda Ethereum Tudo que eu pegar hoje vai ser destinado a sorteios na Twitch, twitch.tv barra salva Vamos lá rapaziada, vou depositar aqui ó, vou depositar todos os meus Ethereums que eu tenho lá Eu não sei quanto vai dar, vou simplesmente mandar tudo que eu tenho pra lá Vai dar uns 1.400 dólares, mas eu vou colocar aqui e depois o csgo.net converte normal Ó, 40% de bônus simplesmente por usar o cupom CALVO, C-A-L-V-O Por que o cupom CALVO? Mano, a galera fala que eu sou calvo A galera fala né? Agora é tudo um ponto de vista Mandei 1.367 dólares Um outro ponto importante aqui no csgo.net, tá? Você usando o cupom CALVO, você participa de sorteios mensais O cupom CALVO é o sorteio desse mês que vai terminar agora dia 15 No dia 15 de março começa o outro sorteio que vai ser um outro cupom Então os meus cupons te dá direito a participar de sorteios mensais O CALVO é agora, dia 15, daqui 6 dias É só depositar, aí você vem aqui, histórico de pagamento Se você usar a extensão do salão, vai aparecer aqui ó, sorteio ativo Maravilha? Você clica e já entra na página do sorteio Clicou, entrou na página do sorteio, aí você faz aqui o cadastro Cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar Se depositar 10 dólares é 10 chances Se depositar 100 dólares é 100 chances Se depositar 1 dólar é uma chance Mas são 10 facas fade, velho Saulinho, não usa extensão, não tem a intenção de usar a extensão Porque o meu computador não roda a extensão Eu acho impossível, mas tem gente que não gosta de colocar a extensão Tem problema, tem problema Você vem aqui ó, YouTube Você vai estar assistindo a este vídeo, né? Canal do Saulo Você vem na descrição do vídeo, tá aqui ó Profit Helper, pá, clicou na extensão Pronto, já está na extensão, é só você adicionar Ah não, eu falei da extensão, né? Extensão não, pô A extensão também é importante, mas aqui ó, tá também na descrição O sorteio, perfeito Já caiu Meu amigo Guys, era 1.300 que eu depositei, correto? Com o cupom CALVO Foi pra 1.800 Guys, agora eu vou escolher algumas skins para dar para vocês Vamos começar de leve Uma Alp Neonor pra vocês E eu gostaria de ganhar uma Alp Neonor Não veio de primeira Até chegar no 1.300 a gente está gastando bônus Mano, enquanto a gente estiver gastando bônus É tudo profite, irmão Perdemos a segunda tentativa Agora eu acho que a gente já tem que ir em alguma coisa um pouco mais cara A navaja de vocês Já temos uma navaja Steamed pra galera da Twitch Maravilha, temos uma faca Vou tentar essa Gucci Gamma Doppler também, velho Primeira tentativa na Gucci foi falha Por enquanto a gente está gastando bônus e a gente está mamando o bônus A gente não está conseguindo muita coisa desse bônus Mas eu quero essa Bayoneta Lore aqui pra vocês Aí, acabou o bônus Agora é por nossa conta em risco, velho Pronto, agora... Aí, aí Estava dando errado porque eu estava tentando com 30% É só abaixar que vem Com o bônus a gente ganhou uma navaja Steamed pra vocês E uma Bayoneta Lore pra vocês Já temos duas Já vamos inclusive solicitá-las A primeira deu errado A segunda vai vir Vai vir? Veio Essa faca aqui deu erro Mas depois a gente vai solicitando ela de novo Ou então a gente tenta jogar essa navaja Pra uma Gucci Gamma Doppler Que é muito mais interessante pra vocês E com certeza 10% Apenas É isso, vamos pegar também A Gucci Gamma Doppler pra vocês Mano, uma Carambit Black Laminate pra vocês Vocês acham interessante? Vamos tentar com 10% de novo? Deu errado a primeira Sensato 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 Adulto Saulo, pô Tá lá Tá lá Mais uma com 10% pra vocês Só que agora foi uma pica, velho Tá aqui, ó Vamos aceitar a Bayoneta Lore Deixa eu aceitar aqui A Bayoneta veio veterana Mas acredito eu que não vai ser um problema pra galera que ganhar ela, né? A Gucci não tá disponível A gente vai trocar ela por uma Bayoneta Então, guys A gente depositou 1.300 A gente gastou 300 E já tamo com uma faca de 260 Uma faca de 116 E uma faca de 555, velho A gente não pode considerar O bônus era saldo nosso Porque não era O bônus não é saldo O bônus é bônus Vamos tentar agora Uma Carambit Night Com 10% de novo Ou a gente vai brincar na casa dos 10% Mano Deu errado a primeira Ah, Dagas Vocês querem essa Shadow Daggers aqui? A gente pode pegar essa Shadow Daggers aqui, ó 10% facilmente ela vem Tá lá Tá bom Tá lindo Tá maravilhoso Ó A Carambit já chegou também Tá aqui, ó Testado em campo De vocês Ai, saldo Como é que eu faço pra ganhar? Assiste as lives na Twitch Que você vai entender Twitch.tv barra saldo 3.3 Existe um mundo? Mano, se eu ganhasse essa daqui pra vocês Seria a coisa mais linda do mundo, né, velho? 7% ela vai Então eu vou tentar uma última vez com 7% Depois a gente parte pra outra Não veio, não veio, não veio, não veio, não veio Vamos partir pra essa Butterfly aqui Que eu acho que é o mais tranquilo, guys 10% na Butter Ai, tão perto So close É isso É isso É isso O andar da cor hoje eu já sabia que ia dar bom Aí, veio mais uma Butterfly aqui pra vocês, velho Tá muito maravilhoso isso daqui, irmão Ó, a gente depositou 1.300 Já pegamos 1.400 A gente já tá no Profit Tudo pra vocês Óbvio Eu vou arriscar essa Carambit Night Pra ser mais safe pra vocês Com 15% Fé em Deus Para, 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 deu medo Mano, deu bom No final das contas, deu bom A gente já pegou Uma Carambit Black Laminate E uma Bayoneta Lory Agora a gente ainda tem que aceitar Essa Butterfly E essa Bayoneta E também essa faca Então no total foi 5 facas pra vocês Peguei literalmente 5 facas E um vídeo pra vocês E não são facas zoadas São todas facas muito picas Lembrando sempre, rapaziada De usar o pão calvo, tá? É muito good Por enquanto Tá dando esse erro, tá ligado? As skins estão limitadas Então a gente tem que esperar um pouquinho Pra skin chegar Mas nada demais também, rapaziada Então mais tarde A gente pega essas outras skins Vamos dar uma olhada dentro do jogo As skins que a gente já pegou Vamos começar pela Lory E depois a gente inspeciona a Carambit Mano, mesmo veterana de guerra Tá linda, né? Pô, quem não gostaria de ganhar ela? De graça Vamos inspecionar agora Essa Carambitizinha Essa daqui eu acho que vai ser a cereja do bolo, irmão Essa daqui eu acho que vai ser a cereja do bolo Todo mundo vai querer ela, mano Todo mundo, diria Então essas daqui são as duas que a gente já pegou E depois a gente vai pegar essas outras Aqui, velho No momento tá dando esse erro Porque não tem nenhuma pra pegar Mas daqui a pouco eu volto e pego Lembrando, rapaziada Utilize o cupom CALVO Pra ganhar os 40% de bônus no CSGO.net Fechou? 40% é bastante coisa E o legal também é que além dos 40% de bônus Você ainda participa do sorteio mensal, né, velho? Se eu fosse participar do sorteio mensal, mano Eu depositei 1.300 dólares Eu teria 1.300 entradas Com certeza eu ganharia pelo menos uma das 10 facas, velho Só que eu não vou participar do meu próprio sorteio Então, meus lindos Venha assistir a live twitch.tv.sau E concorrer a essas facas que eu peguei hoje Vem, 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 vem She get to the cash when she walk She look like a bag when she walk Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it Yeah We get to it, got it stocked up Popped up, got a hand all right